E aí galera, beleza? Mais uma vez com o Tio Coz aqui no canal do Tio Coz Estamos tomando um isquinho aqui de leve, eu e meu brother Xander E aí galera, estamos aqui com o Tio Coz, tomando uma bem gelada Aqui nos Estados Unidos, rá 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 O frio lascado aqui é... Muito frio galera, muito frio, ó Aqui ó Vocês dá pra vocês verem, tem noção o que é o frio aí Ó, pra vocês verem o que é o frio, deixa eu ver se dá pra ver Ó Deve tá mais ou menos menos quatro, mais ou menos aí Não, tá fazendo uns dois graus, dois graus aí, um grau, sei lá Mas tá mais ou menos por aí galera E nós estamos de chapéu por que Xander? Fala aí Porque nós estamos menageando a galera aí do Cuiabá, Lato Grosso Aô, galera do Jôzinho aí, muito abraço E a galera lá de Goiânia A galera que é lá do Goiás, fala o R puxado, igual nós, né? Com certeza é nós aqui, ó E eu vou tirar o chapéu, sabe pra quem? Pro tiozão, pro Marcão, que é meus brother É o seguinte, meu brother Xander aqui, ó É nóis Tá com essa pequena truque aqui, ó É F... não, é que que é F, rapaz? Isso é Dodge Ram É Dodge Ram V8, essa porra aí, ó Tá só com uns quatro, uns oito mil dólares de som na carroceria aí Tá entupida de som essa carniça aí É nóis, fi Adquiriu aqui nos Estados Unidos, rá, rá, rá Falar a língua aí dos Estados Unidos aí E ter muita coragem pra trabalhar aí E agarrar com nós aí Tem que ter muita coragem, exatamente igual o Xander falou agora, meu brother Tá aqui, ó, tomando uma coronita gelada Fala aí Isso é cerveja... É gelada Isso é cerveja de mexicano É cerveja nossa Cerveja nossa Cerveja é uma delícia Não é a escolinha gelada, mas é uma cerveja deliciosa Com certeza é a melhor que vocês vão encontrar aqui nos Estados Unidos É nóis Pra quem gosta de tomar cervejinho Eu já gosto de um whiskyzinho Gosto de uma cerveja, mas de um whiskyzinho Tipo assim, um Gold Label, né? Gold Label, pá? Não, esse aqui não é Gold, não Esse aqui eu não vou mentir, não Esse aqui é Red Label Red Label com agunha de coco Com agunha de coco Um gelinho, pá Um gelinho E rá, rá, rá E rá, 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 exatamente E vou tomar um Exatamente Então é o seguinte Essa semana Daqui um Não vou dizer essa semana Mas daqui Daqui pro final do mês Nós vamos botar um Uma sozinha na truca Da menina patroa Da Nayara Da T3M Tem uma Dodge Ram Desse modelo aí Tem gente dar uma mostrada no material Que tem ali atrás ou não? Uma mostrada no material Tem um material ali atrás ali Tem, tem Tem jeito, tem jeito Tem? Vamos lá Vamos lá dar uma mostrada nesse material Tem um material Ó, meu bate Olha lá Ó, como é que é o esquema aí, Zan Levanta a capota Como é que é? Não, aqui tá meio escuro Não vai dar pra ver nada Nada, 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 nada Tá entupado Ó aí, ó Você vê, só 16 trexial aí 16 trexial aqui na tampa Que não dá pra ver Tá escuro pra caralho Desculpa aí, galera Mas tá bom Já tá Não, numa hora Durante o dia A gente mostra Como é que é o esquema Porque aqui agora Na hora desse Não dá pra ver Não dá pra ver nada Eu tô ligado com essa câmera aqui Pra filmar a noite Não é aquela coisa Então é o seguinte, galera O recado que a gente tem pra passar pra vocês é o seguinte Vocês querem vir pra América Quer curtir as coisas É o seguinte Vem pra curtir Mas antes de curtir Vem pra trabalhar Porque nego preguiçoso aqui Não tem vez não, viu? Não tem vez, Fih Que é nóis, ó Nego preguiçoso Nego que gosta de ficar só na manha Não tem vez Que tem medo de pegar no serviço pesado Que nunca trabalhou em serviço pesado Entendeu? É difícil No começo que Tudo é serviço pesado Não é não, Zander? Fudido Zander, tem quantos anos você tá aqui? Seis anos Aí você vê o braço aí, ó Um exemplo aí, ó Sofriu um pequeno acidente Essa semana agora Com a faca aí, mas É nóis, ó Zander, só pra ter uma ideia Pessoal que quer saber lá do Brasil Que o povo é curioso Quanto você tá tirando por semana aí? Tira mais ou menos aí Um 320 dólares Mais ou menos por semana Por dia Por dia 320 dólares por dia Por dia Mas por quê? É 320 dólares de serviço só você trabalhando Ou você tem alguma coisa alugada? Tem um caminhãozinho enrendado aí Pra poder dar a força, né? É, o Zander tem um caminhão que trabalha com construção E ele tem um caminhãozinho Que ele arrendou pra uma empresa Que ele trabalha, inclusive, nessa empresa E que esse caminhão rende o quê? Nesses 350 dólares por dia Esse caminhão rende 150 dólares por dia E fora isso Desses 300 e quantos você falou? 320 dólares 320 dólares Então, suponhamos que ele ganha 150 dólares do caminhão 170 dólares por dia Dá 320 dólares por dia Exatamente Ele ganha 150 dólares do caminhão Que ele tem alugado pra empresa Mas ele trabalha pra mesma empresa E no faturamento final do dia 320 dólares por dia Então é o seguinte, galera Mas isso, ele não ganhou Ele não conquistou Não foi do dia pra noite Ele foi com o tempo Então, vocês querem vir pra cá? Né? Vocês que estão afim de vir pra cá Pra lutar Pra conquistar as coisas Né? Isso é só uma ideia É um serviço pesado Mas Se você tiver coragem de encarar o negócio E abrir um negócio E montar um equipamento Você vai ter o Você pode ter Conseguir uma boa renda Um bom futuro aqui pra sua vida É verdade Entendeu? Mas Tem muita gente Que tá aqui Tem 10 anos E Na verdade Não sabe falar inglês E por isso Não se desenvolve E tá aí De pior pros outros Então Fica um exemplo pra vocês Tá? Espero que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo E um abraço pra vocês